Oi gente, hoje o Na Lente tem o prazer de apresentar uma incrível história de superação e nós estamos aqui na casa da apresentadora, ex-apresentadora de TV e jornalista Simone Garcia, uma mulher linda, inteligente e super gente boa e que, assim, eu tô tendo um prazer enorme de te conhecer muito obrigada por estar nos recebendo aqui, mas eu não poderia deixar de vir contar essa história pra tanta gente que hoje acorda mal-humorado, não tem vontade de sair de casa, não querem fazer nada e praticamente desistiram de viver eu quero lhe chamar pra você prestar atenção às oportunidades que Deus nos dá somos nós que temos que agarrar, não é, Elton Carvalho? A Simone tem uma história de superação, uma história que, de fato, vai comover muita gente Há 15 anos, a Simone sofreu um acidente automobilístico ficando tetraplégica hoje, mãe de 4 filhos, ela leva uma vida praticamente normal, apesar das limitações Simone, é um prazer estar aqui na sua casa Obrigada, Elton Carvalho Eu gostaria que você começasse essa entrevista, você abrisse essa entrevista contando um pouco do acidente mesmo É como você mesmo disse, né? O acidente me deixou tetraplégica E pra quem não sabe, tetraplégica sem nenhum movimento do pescoço para baixo Eu quebrei a terceira, a quarta e a quinta década Vindo de Fundão, daqui pra Vitória, em Ares, na casa dos meus pais, no quilômetro 223 Ali eu perdi a atenção, na verdade, do bolanjo, porque eu tinha comprado duas frutas em Fundão E eu tinha colocado o banco da frente, porque os três mais velhos estavam no carro E na hora que elas caíram no meu colo, de uma cor para a esquerda, com essa mão eu fui puxar E aí essa mão esquerda estava segurando o volante E com isso eu não consegui, com algum movimento aqui o volante puxou também A mão puxou o volante, daí eu saí fora da pista, não teve ninguém empado, não teve ônibus Não teve caminhão, não teve ninguém contando, a culpa foi minha, a distoração foi minha e eu assumo isso E aceito como condição qualquer Eu deveria não ter comprado, se eu pudesse, se as pessoas não venderiam o quilômetro, não teriam o som de ficar Se eu pudesse fazer uma lei, mas eu não consigo Nem o satanói, tanto que se fala, né? Enfim, nem o retrovisor não mexeu aqui Nessa época você ainda estava com uma apresentadora de TV? Eu já, não, eu estava de licença porque eu tinha enterrado o meu filho, o bebê tinha na época dois meses Eu tinha um bebê de dois meses que vinha de ônibus Simone, e no momento que você acordou no hospital e se deu conta de que tinha ficado tetraplédica com o filho de dois meses O que passou pela sua cabeça? Na verdade, eu não acordei no hospital Na verdade, eu não fiquei desacordada Em nenhum momento eu fiz desacordada Eu consegui dar o número do telefone da minha mãe Dar o número do telefone da minha médica, uma amiga minha que é médica para cuidar do meu filho E eu precisava me manter lúcida para administrar três crianças E a notícia para chegar, porque eu já sabia que na hora que o carro falou que o braço caiu no colo Que foi a hora que eu escutava, quebrou o meu esposo e ainda agora não tem mais dúvida Então, quando ele liga para minha mãe e mais não diz, diz só que foi um acidente O que passou pela sua cabeça neste momento? Na verdade, o que passou pela minha cabeça foi, eu escutei assim, ah, o que você quer agora? Alguém me pergunta, uma rosa E eu dizia, só que eu respondi para mim mesma assim, para essa rosa Depois eu fui me dar conta, né? Eu só quero ficar viva, mesmo que seja deitada o resto da vida Eu vou assim, só para ver as festistas Não preciso sentar, não preciso sentar Porque eu não sentia nada do que as pessoas Eu não sentia nada Então, isso me deu força E aí eu fui para a ambulância E aí assim, foi tudo um casamento de coisas boas Eu digo que foi sim a nota gráfica para o meu sonho Porque eu não fiquei, o carro não ficou de ponta cabeça O carro ficou certo Eu pedi para tirar essas crianças Para eu ver cada um deles, o que tinha acontecido Aquela coisa de mães bonas, sabe? Querendo proteger Por mais que os filhos acham que é bobagem Mas mãe é sempre, vai ser sempre assim Mãe, pai quer proteger, enfim Aí a minha filha estava cortada Foi a hora que eu pedi para ligar todo mundo Meu irmão, meu pai, minha mãe, todo mundo E dali eu segui para o hospital Onde nenhum médico quis me operar Na época ninguém queria me operar Eu tinha 72 horas Outra vida e outra não Não tinha que passar a casa para fazer as vezes E ninguém tinha tarde Simão, você estava no auge do sucesso Quando aconteceu o acidente Sua vaidade, a flor da pele Você, uma jornalista Que entrou várias vezes em rede nacional Quando aconteceu o acidente Você mesmo relatou que naquele momento Você percebeu que você tinha ficado tetraplética Ali naquele momento para você A sua carreira tinha, como profissional, tinha acabado? Mesmo que eu tenha, tive uma oportunidade de gravar em outro programa de televisão Chegou a dia pior Mas... A gente chama de... Eu só entendo no futuro Não adiantado tentar burlar esse tipo de regra Não vale mais E em algum momento você tentou fazer alguma coisa? Você pensou em fazer alguma coisa além do jornalismo que você atuava daquele jeito? Você fez... Imaginou fazer uma outra coisa como profissional? Ou você só gosta realmente dessa área do jornalismo? Na verdade, eu não pensei em nada Porque eu sempre pensei em meio de cozinhar E de... Eu gosto da coragem nessa E eu gostava muito de marcar, de fazer crochê, de pintar E tudo com as mãos, certo? Tudo com as mãos E quando eu fiquei internada Eu não estava preocupada com nada, nada Eu só queria ficar vivo Vivo E eu pensava assim A única coisa que passava na minha cabeça É agora Como é que eu vou fazer as coisas que eu vou fazer com as mãos? Não dá para fazer andar Você está ficando já viva, né? E quando... O médico falou Você quer operar? Me lembra da minha idade Eu tinha 28 Ele também tinha 28 Ele estava nisso da carreira dele E eu tenho muito carinho por ele Ele falou assim Quer operar? Eu falei para você ver? Eu falo Pera Aí ele falou assim Estou sabendo que você pinta e tal Aí eu falei assim Ele disse Depois do dia operar você vai ficar na tela, hein? Lá ela só ficou com um... Uma bolinha de ar doitinho assim Só para no canudinho Fazer uma célula no neurônio, né? Porque era um neurônio que se deixou Ele brincou e falou Não quero saber Eu vou botar os pescoços no lugar Era um dia que você vai andar Te doar a minha mão Depois que você Ficar boa Eu quero Mas aquilo foi assim Uma coisa muito pequena assim Eu não achei que Ah, eu poderia Pensar nisso Ou pensar em qualquer coisa Era isso mesmo Uma oportunidade que eu tive Quando eu cheguei no Sara Em Brasil Eu passei com várias coisas Eu fiquei em coma Eu fiquei no inspirador Eu não quise falar Eu fiquei Sabe? Na tráquea Estuvia Mas eu passei Então, cada dia Era uma batalha vencida E cada dia Era... Agora eu pensei Agora eu vou ter que falar Imagina Eu ficassem a falar Ah! Em algum momento você pensou Que você fosse uma mulher? Não, nem Não Eu sabia que eu não ia Andar Eu vestir Mas eu não sabia Que eu ia ficar sem falar Fiquei voltada Fiquei voltada Fiquei voltada Não é uma reloquida Não é uma reloquida Uma reloquida Fiquei assim Fiquei sem falar Eu falei Não, pelo amor de Deus Não mentira Não poder se respirar Eu não quero ficar Cargada nesse resto da vida Eu não consegui E a gente consegue Escomplicar muito assim De tudo, né Sempre, através de... Aí Ele fez de tudo A equipe médica Foi tudo Fez de tudo Para ensinamar Do respirador E aí já é vitória Você aconteceu esse acidente Você passou por tudo isso E você tinha um filho de dois meses E as outras crianças Eu queria que você Me respondesse O que você sentiu Como você olhava para as suas crianças E também Como eles reagiram Mas você vai me dar essa resposta Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho Comercial e a gente retorna E ela vai dar essa resposta para a gente Você está assistindo o programa Na Lente Oferecimento Restaurante Gosto Português